Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou contar a história da Resgate Então, chega de enrolação e vamos lá A Resgate apareceu pela primeira vez em Invincible Iron Man, volume 1, número 10 A identidade Resgate Já Pepper Potts surgiu em Tales of Suspense, número 45 de 1963 de Pepper Potts Que ela apareceu Stan Lee e Dom Hanks foram responsáveis por criar a nossa querida Pepper Potts Agora, a identidade Resgate foi por Matt Fracton e Salvador La Roca Então, a história da personagem é o seguinte Virginia Pepper, que é um apelido devido a seus cabelos ruivos e suas sardas Ela era uma secretária das indústrias Stark Que após consertar um erro feito pelo próprio Tony Stark Que caso você não saiba, é o Homem de Ferro Que teremos história É Ela acabou sendo promovida como uma assistente executiva pessoal Então, os dois secretamente se apaixonaram Quero dizer, Tony e Pepper secretamente amavam um ao outro Porém, Tony acreditava que o... como é que eu posso dizer? O marcapasso no seu peito, o eletroímã se preferia Era, na verdade, um problema Que não poderia ter namoro com qualquer mulher ou homem Quem sou eu, por julgar? Tá bom Eu sou homem... Mas sério O Homem de Ferro nunca seria gay É, gente Então tá Então, ela acabou por se casar com o Happy Horgan Por isso o nome Horgan Ela acabou casando Ela adotou filhos com o Horgan Porque ela não podia ter filhos com ele Então A guarda dessas crianças foi perdida E aí... porque o Horgan Trabalhava muito pouco nas indústrias Stark E que a Pepper tinha largado as indústrias Stark Pra poder cuidar das crianças Então, Pepper misteriosamente fica grávida E seria um bebê de Horgan Porém, ela acabou perdendo esse bebê Quando foi torturada pelo espião mestre Para conseguir informações sobre o Homem de Ferro A Pepper Ela acabou ficando viúva E acabou por reingressar nas indústrias Stark O Tony acreditava que ela era uma pessoa bem confiável De manter seu segredo Bem, secreto, óbvio E aí, então Ele contou que, na verdade Ele era O Homem de Ferro Tudo bem Quando foi implementado a iniciativa A Pepper Se tornou a líder da Ordem Que são um grupo de super-heróis que agem na Califórnia Que, então, ela ordenou Manipulou E Administrou toda a equipe Somente na sua sede Com a dissociação temporária da Ordem Pepper Ela foi convidada novamente pra trabalhar De novo nas indústrias Stark Que cada vez ela ficou mais perto de Tony Stark Então, certa vez Pepper foi atacada Por Ezequiel Stan Que planejava destruir o império de Tony Stark Hum, nossa, né Ela foi salva pelo Dr. Donald Blake Que, adivinha quem é? O Thor Que caso você não sabia disso Acesse a história do Thor Aqui no laboratório do Android O Android Laboratório Então, tá Voltando ao assunto O Dr. acabou salvando a vida dela Colocando um eletroímã bem parecido com O do Tony É, do Tony Que, por coincidência, também ficava no tórax E esse eletroímã deixava ela bem forte E também permitia que ela flutuasse Então, ela não largou o eletroímã Mesmo quando ela não precisava mais Já estava curada Então Com a crise da invasão Scrooge O Norman Osborn Que agora era líder da Martelo Que eu acho que eu vou também fazer a história Do Norman Osborn Não só do Duende Verde Eu vou fazer até de visual Tá bom, fugir Voltando ao assunto O Tony, ele foi perseguido Pelo governo E foi acusado como Um inimigo Um procurado criminoso Também deve ter sido por causa da guerra civil Tá bom Então, a Pepper foi encarregada De fiscalizar as indústrias da Stark International Porque havia falido Então, chegando lá Ela descobre que tem uma armadura só pra ela A Mark 1616 Que então, ela adotou o nome de Mulher de Ferro Então, a Mulher de Ferro acabou por salvar muitas e muitas pessoas Só uma curiosidade rápida O primeiro salvamento da Pepper Foi por sorte Porque ela tava perto de um terremoto Que invadiu uma escola E também um hospital Tava destruindo Tava destruindo, por assim dizer Então A Pepper Ela foi testada por Norman Osborn Que derrubou um avião pra testar a armadura E depois foi dada como voz de prisão Pra Ela ser presa Então, ela recupera a armadura E vai atrás de Tony Stark Que estava em seu laboratório russo Após os dois se reagruparem Eles foram emboscados pela Madame Máscara Que acabou por entregá-los a Norman Osborn A Madame Máscara ainda estava viciada Em Tony Stark E pretendia torturar A pobre Pepper Pops Então Pepper Adota o nome de resgate Então Ela ajudou a recuperar Tony Das mãos de Norman Osborn Enquanto estava no porão de uma escola Sobre os cuidados do Dr. Donald Blake Pepper Devolveu o gerador eletromagnético E sua armadura Para ajudar Stark A restaurar sua mente Então Vou dizer algumas curiosidades Sobre a Pepper Pops Bom Caso você não sabia A Pepper Ela realmente se casou com o Happy Horgan Porém ela acabou ficando viúva Quando o Happy morreu Ela foi a pessoa mais fiel Que Tony Stark Pôde confiar Ela foi até fiel mesmo Após a morte do marido dela Vejamos Seu nome Pepper Pepper não é o nome de verdade dela Seu nome de verdade É Virginia Virginia Potts Horgan O nome Pepper Ou Pimentinha Como foi apelidado aqui no Brasil Se dá pelos seus cabelos ruivos E suas sardas Mais uma pergunta Android Ela e o Tony ficam juntos ou não? Sim Eles ficaram mais pertos Porque Tanto é que o Tony Stark Decide revelar a identidade De homem de ferro para ela Porque Ele percebeu que ela e ele Tinha uma Amizade Que não poderia se romper Não poderia sumir Então Outra curiosidade A Mark 1616 Que é a armadura resgate Mulher de ferro Ela não possui armamento Pelo contrário A armadura Ela só serve para Resgate E no filme Dos Vingadores Homem de Ferro Ela teve um destaque imenso Mas vocês sabiam que a atriz Que fez a Pepper Pops Ela tem raiva Do Robert Down Jr Por causa do Cachê que ele tem Para fazer o Homem de Ferro Na verdade Todo mundo tem raiva Do Robert Down Jr Ah, o Robert Down Jr É Não, mas já tem raiva dele É, tanto é que eu acho Que ele vai poder Extravazar a raiva Em Capitão América 3 Guerra Civil Então tá Era só isso Que eu queria falar mesmo Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Dá o like Comenta Ah E dê sugestões Do que vocês querem ver Aqui no Android Laboratório Então Eu sou o Android Digo tchau Digo tchau